Aí gente, vou mostrar o kit pra vocês, vem assim ó, nesse saquinho aqui, tá vendo ó, central das carnes, lá vem churrasqueira, um monte de coisa, de um amigo da gente ó, aí ele fez um kit, tem kit de vários preços, esse é o de 50 reais ó, vem duas, duas, salsichão, vem esse aqui, nem sei o que é uma coisa temperada, deve ser um lombo, esse é lombo, vem também uma linguiçinha toscana, né, as quatro linguiçinhas toscanas, vem esse saquinho aqui ó, dois, quatro, seis, sete glumete, vem também um queijinho coalho, ó, queijinho coalho, e vem também um pedaço de picanha, ó, picanha, tá? Aí assim, esse aqui é o kitzinho, de 50 reais, dá pra duas, três, três pessoas, assim, quatro pessoas, aqui em casa são dois adultos e duas crianças, então dá pra gente comer legal, ó, esse queijinho aqui a gente corta em quatro pedaços, né, aqui é dois glumetes pra cada, dá, aí tem isso aqui cortadinho, que a gente vai cortar também esse lombo, temperado, ó, é cheio de temperinho dentro, também o salsichão, a linguiça, e só a carne que vem esse pedaço, mas a gente corta fininho e dá, olha, churrascão, 50 reais, você compra isso aqui só de carnezinha, fora as outras coisas, né, vai ter farofa, vai ter arroz, vai ter maionese, tô fazendo uma maionesezinha aqui que vocês viram, viu, gente? Como é bom? E dá pra me fazer um pão de alho também, comprei pão, aí tem uma maionese ali com alho, aí eu vou fazer um pãozinho de alho, tá vendo, gente? 50 reais a gente consegue comer um churrasquinho, nem de casa, é janta, uma janta, né, vai sobrar até pra almoço, aí aqui a Bel fez, tá queimando daqui, ó, porque a gente esqueceu de comprar o carbão, já fechou as coisas, não tem como comprar, ele tá queimando a madeira, vai virar carbão, essa madeira não tem cheiro não, tem madeira que tem cheiro, e vamos fazer também uma fogueirinha, ó, pra esquentar, porque tá muito frio aqui que a gente mora perto da praia, aqui perto do campeonato do surfer, né, aqui em Saquarema, ó, o cachorro tá aqui, amanhã ele vai ter uma banca, vai ficar de molho, tá lá mais quente, tá, né, tá aí, viu? Boa noite, tá, gente, a Vitória tá aqui, ó, também, ó, vendo duas televisões ligadas e rádio, ó, parece coisa de doido, é que eu tô esperando a novela do Davi, e ela tá vendo o clipe ali, tá, um abraço aí, pessoal, bom sábado pra vocês, é com Deus.